Por que o do Sombra? Tinha um mano que o universo tem, Paulo, Paulinho. Só andava com ele, apelidado Fuminho. Aí o que que acontecia? Mano, bom de Fuminho, tá? Vocês arrumam a trampa, é junto. Você vai pra escola, os dois estudam juntos, na mesma sala. Vai fazer o rolê ali da balada, as meninas, aponta os dois, pá, é a dupla. Então você é a Sombra do Fuminho. E eu sou paulista, filho de dois baianos, mas minha infância, dos quatro aos quatorze, foi no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei, eu ainda cheguei com essa de... Toca a bola pro goleiro. Aí, mané, vai, essas paradas. Aí os caras, porra, é essa, o filho de Dona Emelino, os caras falam que é da moeda aqui. Olha aí, ó. Não, que Jorge nada, é Sombra, Sombra do Fuminho. Aí pegou. E apelido pega quando você não gosta. Na escola Sombra, no rolê Sombra, no trampo. Chegou uma hora que eu falei, mano, era MC Black. Primeiro foi Edge Black. Por causa dos bagulhos, filme, nomes gringos, dos caras do rap. Depois eu falei, não, mano, tem muito Black, Edge. Eu vou pôr MC Black, só Black. Eu falei, não, e tem muito Black também. Aí, pá, querendo achar apelido, eu falei, porra, Sombra, mano. É isso, não tem jeito. Eu falo pra... Quanto mais eu falo pra galera me chamar de Jorge, eles me chamam de Sombra. Então ficou, eu falei, é isso. Vou mostrar pra galera que a conotação de Sombra não é um jovem louco da quebrada. É um moleque de boa, trabalhador, que estuda. Boa. E que gosta do que faz, quer cantar uma música, o rap e inserir isso. Dentro da conotação artística, sim. Sim, sim. Entendeu? Andando pela Sombra, a Sombra do bem. Sombra, putz. Que legal, cara. E outra coisa, é tanto Sombra na rede, que às vezes a gente indica lá os nossos links, as coisas pras pessoas, inclusive, daqui a pouco eu vou estar falando aqui das minhas redes pras pessoas, os links, os endereços, que daqui a pouco eu vou colar ali como Sombra Man. É Sombra Man, cara. Pra ver se... Na hora que o cara bater lá, não, é aquele neguinho do rap de miliano do SNJ. De outros projetos. Sombra Man. Sombra Man. Tchau, tchau.